A aula interagindo, conversando é melhor. Gente, mais uma vez, 18 horas e 34 minutos. Boa noite. 23 de novembro de 2021, mais um encontro preparatório para a Enem 2021, que está pertinho, chegando, 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 chegando. E cada encontro nosso é um passo a mais rumo às aprovações. Dário Meirense. É o gentílico, é o adjetivo pátrio. Ok, eu sou jequiense. Oense marca muito essa ideia de geografia, de onde você é. De onde você vem... Alguém conhece esse perfume aqui, gente? Dá para conhecer aí, gente? Dá para ver qual é o perfume esse? Quem sabe que é o perfume esse aí, pela imagem aí? Alguém conhece? E aí? Não faço ideia. Sei não. Nenhum, nem outro. Nenhum desses dois. Esse perfume é fantástico. Sinta o cheiro. Cheiro forte, impactante. Concorrente. Ele pode ter música, porque às vezes tem as combinações. Ele é concorrente forte do Malbec. Para isso... Quem será o concorrente forte do Malbec tradicional? Quem será? Quem será? Olha. Vamos ver aí... Concorrente do Malbec. Para mim, ele é muito melhor. Como eu vendo os dois, eu fico de boa. Mas assim, minha opinião é essa aqui. Gente, chegou ela, viu? Chegou ela aí, viu? Aquelas informações que só ela tem. Direto de vitória da Conquista para o Mundo. A coordenadora topíssima. Qual é a série que ela assiste? Verdade e secreta. Nunca mais assisti. Mas vamos lá, porque... Sabe que a coordenação é chicas, né? Minha chicas já cobrando. Malbec. Tim Malbec. Esse eu não conheço, não. Conheço Malbec tradicional. O Noir. Noir é gostoso demais. Black já não lembro tanto. Tem o Malbec Gold também, que é... Ó, luxo. É isso aí. Bom. Ah, caiaque. Caiaque tem uma aventura, tem um tradicional. São bons, são bons. Caiaque é uma perfumaria boa. Tem aquele cheiro suave ali. Que agrada homens e mulheres, né? Porque... Boa parte do caiaque é masculino. A gente só tem um caiaque feminino. Gente, nossa mascote está aparecendo aí na tela. Tudo bem com vocês aí? A tela está aparecendo o slide? Sim, sim, sim. Sim, professor. Boa aí, ó. Falou ela. Vitória da Conquista para o World. Bom, nossa mascote aí, o nome dela é Lua. Ela pergunta a mesma coisa. Tudo bem com vocês? Como é que está o conteúdo? Como é que está a aula? Está caminhando bem? Ela chega com esse impacto de interrogação. da natureza para a natureza humana. Os conteúdos estão aqui. Será que Mu não seria um nome mais adequado para mascote? O quê? Mu. Rapaz, eu chamo de Lua. Mas a gente pode adaptar, né? Às vezes uma pessoa tem vários apelidos. Então, para aqui vai ser Mu mesmo. Só não pode dedicar essa imagem a ninguém. Vamos começar com a atividade de casa. Eu peço a vocês, reforço com vocês, mais uma vez. Nós temos aí, eu acho que mais umas sete semanas de aula. O nosso conteúdo aqui são basicamente sete horas de aula que a gente tem antes do Enem. Então, a fórmula, o segredo, o caminho, a estratégia, se chame como você quiser, é o Ande. Antes da aula, dê uma olhadinha. Não sei que cada um tem uma vida aí montuada, a outro se não tanto. E, às vezes, por não ter muitos compromissos, a gente fica até relaxado, né? Tem disso. Dizem assim, que se você quiser que alguém faça algo, que essa pessoa já faça muitas outras coisas para poder se associar a algo. Quando alguém, às vezes, tem muito tempo, fala assim, deixa para depois. Depois, depois, não acontece. Então, assim, vamos pegar as realidades aí e pensar o seguinte. Antes da aula, pelo menos uma leitura. Na aula, essa participação boa nossa aqui, a interação. E no pós-aula, o quanto antes, revisão. Mas vamos lá, que o papo já foi aqui, já são 18 horas e 39 minutos. Tenho atividade para casa. Já mandei esse material a vocês e tem alguns dias. Vamos conversar aqui, exercitar. Hoje a gente vai tratar ainda de acentuação gráfica, mas a aula que vem, a gente vai se banhar no banho de interpretação e gênero textual. É uma parte desse material e outro material que eu vou preparar e mandar para vocês. Essa questão aqui, que é uma questão de concurso, serve para exercitar a ortografia, a ortografia de acentuação gráfica, importante para interpretar e para escrever as redações, diz assim. Com relação à acentuação gráfica das palavras no texto, é correto afirmar. Olha, você que vai fazer concurso público, também é importante você se preparar para isso. O Enem também é um foco. Por sinal, o Ingekia vai ter concurso público para a SunTran, que é a agência que controla o trânsito do Ingekia. Então, fiquem ligados. Depois eu passo mais informações para vocês. Um curso interessante. Dá para se tirar por mês em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. Com a carga horária, é bem legal para se trabalhar. Então, se você precisando de um emprego público, fique ligado. Depois eu passo mais detalhes para vocês. Aqui em Ingekia, procura o cursinho Sigma. Professor Cristiano, meu brother. Com relação à acentuação gráfica das palavras do texto, é correto afirmar. Então, nesse texto tem um diálogo daquela querida, queridíssima Mafalda, queridinha dos vestibulares e concurso. Mafalda tem uma peculiaridade, uma característica muito forte. Ela é profundamente questionadora, criada de autoria argentina. Interessante para a gente que é brasileiro. Uma criança que chegou aos sete anos e, como o mito permite lá, estaciona. Mas ela tem uma grande veia questionadora. Para ela, tudo é ponto de questionamento. Minha mãe me mima. Minha mãe me ama. Aqui, né, várias frases. Aqui uma apresentação sem falas. Não quer dizer que não seja um texto. Parabéns, professora. Pelo visto, sua mãe é ótima. Ela se vira, né? E quando vocês virem, ouvirem, lerem Mafalda, é muito comum que ela esteja sendo irônica com as coisas. Agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes. Bom, eu acho que fechou o que eu falei com vocês. Então, assim, ela fez um elogio, mas... Um elogio vindo de Mafalda deve ser visto com muito cuidado. Mafalda, ela não tem o hábito de elogiar em si. Ela tem o hábito de soltar uma indiretazinha, uma ironiazinha, e você percebeu uma crítica à didática, ao ensino, à aprendizagem. Aquela pessoa que... Isso, mil por cento. Ela está fazendo um questionamento aqui. Aquela pessoa que chega para trabalhar, mas não trabalha. Luxo. Bom, fizemos um bate-papo legal aqui, de Mafalda, mil por cento, com certeza. Agora, o assunto é ortografia. Qual resposta está certa? Sinaliza no chat, no áudio, pergunta alguma coisa. Nossa, a coordenação está aí, preparada para intervir em qualquer contexto. Deve estar fazendo um lanche especial, que ela gosta de lanchar nesse horário aí. Estou aguardando uma resposta possível, gente, para a gente poder... Olha como o WhatsApp é uma coisa funcional aqui, olha. Chegaram os produtos da Boticário. Eu vou pegar amanhã. E eu entrego ao cliente. Vamos lá? E aí, qual a resposta possível? 18 horas 44 minutos. O acento na palavra... Vou ler como está ali. É, terceiro quadrinho, pode ser classificado como diferencial, porque não há regra que justifique seu uso. Rapaz, a letra E está muito boa. Mas assim, ela misturou uma verdade, mas diz que não há regra que justifique. Realmente é diferencial. Só que tem justificativa. O problema foi não ter justificativa. Entendeu, Micael? A letra E está muito boa. Só que é diferencial, é. Só que tem justificativa. Ele falou que não há regra que justifique. Qual é a justificativa? Justamente diferenciar E do verbo, ele é da conjunção E. Então, tem justificativa. Por isso a letra E, muito bem elaborada, mas não é. Letra D diz assim, D de dado. A palavra Mi, primeiro quadrinho, deveria ter acento, recebido acento, né? Acento gráfico. Você monossílido do tônico terminado em... Oh, velho. Isso quer dizer que você pegou um pouco do assunto. Só faltou um detalhe aí. Os monossílido do tônico terminado em... Os pronomes átomos, mi, ti, si, eles não recebem a situação gráfica. Não recebem. Por isso são átomos, são fracos. Pode falar, Renata. Micael colocou letra C agora. Mas Renata pediu a fala antes de Micael. Eu aguardo o Renato falar e já vamos finalizando essa questão. A participação está excelente, viu? Muito bom encontrar vocês e ter esse... Pronto. Então, aí já chegamos à resposta certa. Agora, gente, a letra E, a letra D, quem apontou aí... É porque justamente a aprendizagem é assim, né? E nossa coordenadora pode falar melhor do que eu. Pedagoga sabe que tem outro patamar. A aprendizagem vai sendo construída passo a passo. Não é assim. Você está construindo. Então, quem errou na letra E, parte do assunto já está absorvido. Falta agora aqueles detalhes que o exercício vai lapidando. Quem pensou na letra D, lembrou aí realmente as terminações E. Tem terminação no sílabo? Tem, tem sim. Tipo D, né? Tipo Zé, tem. Só que aí é um caso que você tem que aprofundar com os estudos e exercícios. Letra C, de O, coração. A palavra ótima. Terceiro quadrinho. Recebe acento por ser proparoxítona. É a regra da mãe. É a regra maternal. Que não olha a feiura do filho assim. Meu filho é tão bonitinho. Todos recebem acento gráfico. Cuidado apenas em dois detalhes. É a antepenúltima. Última. Penúltima. Antepenúltima. Terceira, né? De trás pra frente. E se o som é fechado, se é aberto. Se o som é fechado, põe chapéu. Se o som é aberto, flecha. Gente, luxo, luxo, riqueza. Questão 7 foi bem trabalhada. Vocês são... Parabéns. Eu fico contente de encontrar vocês nas quintas-feiras. Essa questão aqui é pra dialogar. A gente não tem aqui A, B, C, D, pra certo e errado. É questão aberta pra diálogo. É importante isso no cursinho também. Porque eu noto, eu falo da experiência que tem. Robert Lange, é importante macetes? São importantíssimos. É importante decorar? Sim. Mas se eu fico... Se eu tornar o macete e o decorar como o único apoio de conhecimento, eu posso ter algumas decepções. Mas se eu aprendo, raciocinar, pensar o assunto, isso vai me ajudar muito mais. Então, decorar é importante. Mas raciocinar e decorar e ver macetes. Fica um negócio legal. Primeiro passo, ler primeiro a pergunta. Explique o recurso utilizado para caracterizar o modo de falar das personagens na tira. Por que eu faço isso numa prova? Porque eu não tenho o tempo todo de dialogar. Eu não vou estar dialogando o professor ali pra poder ter ideias. Então, eu leio logo a pergunta. Então, eu vou ler esse texto acima pensando no modo de falar das personagens. E como é que eles falam? Aí você dá uma olhadinha assim, não precisa nem ler. Ah, tá. Letra B diz assim. É possível afirmar que esse modo de falar... Olha, as duas questões são casadas. Caracterizado na tira. É exclusivo do universo rural brasileiro. Justifique. Aqui, eu quero dar um spoilerzinho da próxima aula. Semana que vem. Não percam a próxima aula. Interpretação e gêneros textuais. Quando eu tô lendo uma questão, eu preciso notar. Se alguém puder digitar a palavra que eu vou falar aqui, eu agradeço. A palavra é abrangência. Vou repetir mais duas vezes. A palavra é abrangência. A senso circunflexo em abrangência. O que é abrangência? Muito obrigado, Gabriel. A abrangência é a extensão daquela informação. Não entendi nada. Vai entender agora. Se eu disser assim, Os brasileiros são... E aí você caracteriza como quiser. Não entra nenhum vício de valor. Os brasileiros são... Então, entra o nordestino. Entra o paulistano. Entra todo mundo que eu falei. Os brasileiros. Olha a abrangência. Os brasileiros são... Mas no nordeste... Opa! Na sua redação, na sua fala, você fez uma delimitação. Como assim da delimitação? Eu começo falando dos brasileiros, com alguma característica própria dos brasileiros em si. Mas no nordeste... Olha que redação assertativa, argumentativa aí. Está vendo? O que é abrangência? É a extensão da informação. Tranquilo. E quando você diz que é algo exclusivo, olha a abrangência, é somente isso. Então, cuidado. Porque às vezes você compreender o assunto, sabe o assunto, mas aí a pergunta provoca uma coisa que você não treinou. Por isso que cursinho, escola, ensino, aprendizagem e uma palavrinha que é importante, treinamento. E vamos conversar agora. Oba, oba! Pra dando uma... Prantando uma árvore nova, Chico. Prantando uma árvore nova, Chico? Essa aí é de... De quê? De goiaba? De jaca? De manga? Não. De... Esperança. Nossa! Esse texto aqui nos permite algum diálogo. Pena que a gente... Nosso tempo faz assim, ó. Voa. São 18 horas e 51 minutos. Gente, é... Mas vamos focar na pergunta. Qual o tipo de... De linguagem, de língua, de expressão do nosso idioma sendo usado nesse texto aí? O que caracteriza a fala das personagens? Eu aguardo que a gente precisa dialogar. Luxo, riqueza. Minha coordenadora tá aí presente. Pode também ter direito a uma fala aí especial. Não precisa nem anunciar. Ela fala quando quiser, né? Linguagem informal. Pontua aí, viu? Excelente vocês digitarem também quando puderem, não quiserem falar, porque a digitação dá um... Dá um perfil bom também de encaminhamento do assunto. Linguagem informal. Concordo com você. Mas será que nessa informalidade caberia também uma outra classificação que se eu digo assim, ah, com aquele bolo ali de chocolate que tá delicioso, mas certamente bolo de chocolate tem outros ingredientes. Luxo! E cappuccino, você gosta? Você toma um cappuccino ou só toma um café mesmo? Intervistando a nossa coordenadora aqui em tempo real. Curte também um cappuccino só o... Sim, gente! A linguagem aí, além de informal, ela teria ou tem outra característica também ou ela é só linguagem informal? Porque quando eu digo linguagem informal, eu tô me reflindo em uma linguagem que não está pautada nas regras de certo e errado da gramática. Pode ou não pode? Será que tem outro perfil dessa linguagem além da informalidade? A gente nota também aí a regionalidade. O regional. A linguagem típica de Conquista, de Jiquié, de Aiquara, de Dário Meira, de Salvador. Regionalismo não é gíria. Regionalismo não é gíria. Regionalismo é como a língua é utilizada em uma região. região, né? Tem um... Eu não sei se vocês conhecem, eu falo assim, não é obrigatório conhecendo, mas eu acho que ele é muito bom já não estar entre nós, pelo menos não materialmente, mas é uma poesia lhe dá longo tempo de vida. Vander Lee cantou mineiro, já falecido há algum tempo, e ele tem uma música que ele vai... Mineiro, em Minas, o pessoal tem muita questão de chamar as coisas de... trem, né? Ah, que trem é esse? Que trem é esse? Tudo é trem, tudo é trem. Aí ele foi perguntado uma vez, assim, por que você nunca fez uma música para o trem? Não fiz, sim, música para o trem. Ah, porque o barco, quando eu sou do barco, o barco é o trem que navega, aí o navio... O trem que navega, perdão, e o avião é o trem que avoa. Então, assim, o regionalismo não é gíria, é uma linguagem, uma expressão de uma determinada localidade. Sim, temos informalidade e regionalidade. Letra B diz assim, é possível afirmar que esse modo de falar caracterizado na tira é exclusivo do universo rural brasileiro? Justifique. Gente, a palavra-chave ali, ou uma das palavras-chave, é exclusivo. Eu queria... Eu quero que vocês dialoguem. Gabriel deu uma fala ali, Joane, vale, vale mesmo. Dei outra fala, e agora letra B. Será que essa é a linguagem só do universo rural? Que é o exclusivo dessa ideia de... Apenas ali. Eu aguardo. Não, claro que não. Claro que não. É uma linguagem que é utilizada também nas vias urbanas, nas metrópoles. Opa! Eu quero pegar esse viés neste instante, Gabriel. Então, fechando essa parte da linguagem, então, não é exclusivo, não. Em outros ambientes também se fala assim. Óbvio que é mais comum no ambiente rural. Agora, pegando a fala de Gabriel, que reflexões você consegue perceber, Gabriel? Porque isso é importante para a nossa formação e para nossas informações para o Enem também. E para a vida, né? Mas a vida da gente agora é Enem, né? Qual reflexão a gente pode puxar daí? Ou quais, né? Quando eu li também... Desenatamento. É isso. E a gente percebe aqui uma coisa que Mafalda também faria, né? Uma crítica. e você vê a riqueza do saber, a riqueza do vocabulário, que obviamente é um vocabulário marginalizado, e eu não vou aqui fazer aqueles discursos muito fortes de minorias, mas em maioria, porque são discursos muito, às vezes, estranhos. Mas, assim, a gente percebe aí, a gente nota que é uma linguagem que as pessoas, muita gente, vai ignorar. Diz assim, será que existe pensamento concreto, filosófico, desse tipo de linguajar? E a gente lembra aí, eu esqueci agora, de uns camaradas que não têm letramento nenhum, letramento escolar, né? Os cordelistas, nossa, os caras fazem músicas, não têm instrução acadêmica nenhuma, e eu fiz letra, mas não chego nem aos pés dos camaradas. Então, assim, a gente vê que a reflexão é do ser humano crítico. Ponto. E aí, a partir dessa linguagem, dessa simplicidade que a turma da Mônica tem, porque fala para a criança também, então, você vê aí, a Joane pode dizer muito bem, o valor pedagógico que tem essa tirinha, criar aquela empatia de quem lê, ver que uma criança está pensando assim, mesmo que seja uma criança imaginária aqui, isso torna o assunto mais próximo. Gente, se a gente der corda para a manga, a gente vai chupar muita manga de assunto aqui nessa página, excelentes participações, o gabarito é aberto porque a gente está para discussão. Quatro palavras-chave aqui para a gente dar seguimento à nossa aula no dia 23 de nove de 2021, às 18 horas e 58 minutos. Texto, porque você não se livra, você não se vira, você não se mexe, você não se comunica sem gerar textos. Robin, tem muita coisa que eu não aprendi ainda não, mas, por favor, tem coisa que você não pode se permitir não reconhecer, pelo menos. Quer aprender a reconhecer? Eu penso que são diferentes, então assim, reconheça. Toda vez que você se move em sociedade, você gera um texto. O MOP, aquele gancho para a situação gráfica, são as três regras básicas para você, melhor deslanchar no assunto. Monossílabo, pontualmente o tônico, mas o átomo também entra. Oxítonas e proparoxítonas, são as três regras de referência. Rochinol, a gente vai ver hoje onde ela se encaixa e, obviamente, pensar os assentos. Ó, regaça, abra bem seus olhos e limpe seus ouvidos, porque a situação gráfica é a audição, mas também a visão. Agústia é percepção. Revisar alguns pontos aqui, ó, lembrar alguns pontos aqui. Serenata sintética, lua morta, rua torta, tua porta. Nesse pequeno texto que nós vimos aqui, a gente percebe que a mudança de algumas letras transforma a palavra torta para porta, morta para torta, lua para tua. Isso quer dizer, entre outras coisas, que na fonética, a semântica também entra. O que é fonética? Estuda os sons da língua humana. O que é semântica? Estuda os significados. Aí, aquele alerta, gente, leitura, leitura, porque se você erra uma letrinha, você pode mudar o seu texto ou pode não entender o texto se estiver interpretando. Estou sendo um pouquinho rápido aqui, para a gente dar uma revisão, né? MOP, monocerebutônico, pontualmente, o átomo também entra, mas sem acento gráfico. Oxítonas e proparoxítonas, as três com acentuação têm terminações para se decorar. Monocerebutônico, A, E, O, E, O, E, L também. Oxítonas, A, E, O, em Iens, E, O, E, L também. Qual a diferença entre monocerebutônicos e oxítonos, quantidade de sílabas? E a diferença em terminações que em Iens, só aqui. Proparoxítono, como eu disse, nesse momento tinha uma questão, e eu estou sendo rápido, porque a gente já viu, só aquela tirada de poeira. A preocupação apenas em dois momentos. Reconhecer a antepenúltima sílaba e se o seu acento é fechado, o aberto. Lâmpada. Ô, lâmpada. Traz a lâmpada. Se você gritar, se você falar, se você falar com atenção, você vai notar que uma sílaba tem uma tonicidade maior. Lâmpada. Não, Roberto, mas eu acho que é no pá. Tá bom, então é lâmpada. não acho que é no dá. Lâmpada. E você vai ver que o significado e a associação vão te inquietar. Às vezes, tem mais de uma pronúncia e uma palavra? Tem. Público e público. As duas existem, as duas são certas. Público, proparoxítono. E público, hum, vamos ver público agora. Bom, já entramos agora num assunto novo pra gente em acentuação gráfica. São de 19 horas e 2 minutos. Quando é que eu acentuo palavras que tem I e U? Aqui eu não vou ficar lendo isso aqui, é pra gente acompanhar, ajuda também na minha memória, né? Não nego, não nego nada disso. Mas a gente percebe que a letra I e U, elas são fortes na pronúncia, no vocabulário. É muito comum serem fortes. Então, caqui. Ó, caqui. Gente, eu sei que tá escrito aí no texto, mas a gente mantém um diálogo também. Qual a célula forte de caqui? O que eu faço pra saber a célula forte? Eu quero um caqui! Ô, caqui. Se eu disser que é ca, é caqui. E a fruta, caqui, tem o acento tônico onde na última sílaba. Ô, gente, Robert Lam, você falou semana passada e revisou hoje que a última sílaba pertence às oxítonas. Sim. Posição. Infelizmente, tem essas informações que ficam contrastando na cabeça da gente. Tá, gente? Posição e acentuação gráfica nem sempre dão no mesmo resultado. Como assim, Robert Lam? Eu só acentuo graficamente as oxítonas terminadas em A-E-O em ENS E-O-I-L Isso aí. Graficamente. Caqui! É oxítona. É oxítona. Mas oxítona sem acentuação. É tipo... Nossa, coordenador, eu tava tomando café. Não sei se terminou de tomar café, mas... Eu não entendo muito, não. Mas eu já ouvi dizer que tem café descafeinado. É café sem café? Não sei. Ligo uma coisa assim, mas eu não... não absorvi muito, não. Então, é como se fosse um café descafeinado. Uma oxítona na posição sem acento. E isso acontece nas outras regras também. exceto aí, obviamente, nas pró-paroxinas que todas são acentuadas graficamente. Então, cuidado. Decorou a terminação, você vai pra frente. Vou de táxi, você sabe. Gente, táxi tem algo semelhante com a palavra público. E vocês pararam de participar? Alguma coisa aconteceu? Eu vou perguntar e vou deixar um tempo para vocês me dialogarem comigo. A palavra táxi e a palavra público, não é público, é público, tem algo em comum. Dá um jeito sem retorno para mim aqui. Ah, luxo, riqueza, luxo, no bucho. Táxi e público tem um quê em comum? Quero que vocês pensem, porque pensar é importante. o cintura vestibular ele foca muito no decorar as coisas, é legal até certo ponto. Se ficar só num ato de decorar, a gente pode estar criando uma tropa de gente, sabe, parada ali. Não é legal para a gente não. O que é que táxi? Olha, a sua resposta tá igual a pedra de Drummond, tá no meio do caminho ali, ó. Se você tirasse a palavra agudo, não tinha nem a pedra no caminho, ia seguir a estrada, ó, livre. Tanto a palavra táxi quanto a palavra público, elas têm, elas possuem o mesmo tipo de tonicidade. É luxo aí, é correção desse efeito, porque aí vai somente entender que você errou ou chegou próximo ao acerto, se quiser falar assim, de forma politicamente correta. Então, táxi, público, tem a mesma tonicidade, na mesma posição. E qual é a posição? Última, penúltima, ou antepenúltima? Quero saber de vocês agora. A 19 e 6, a aula tá produtiva, vamos te, né, tá conversando, tá tendo retorno praticamente todas as falas, isso é riqueza. Vamos aí, vamos aperfeiçoar? Táxi e público. Qual é a posição da célula tônica nessas duas palavras? Ô, Belão, mas eu fico um pouco confuso, porque táxi, eu tô vendo um acento agudo ali expresso, então não é um problema, é uma solução, então táxi, pessoa é sua referência. Como eu disse que é na mesma posição, opa, seu problema agora é público. Em que sílaba público tem a sílaba mais forte? Eu publico! Última, penúltima, aí fica aquela pergunta que vocês têm que fazer, talvez não encontrem a resposta hoje, tô bem tranquilo, mas qual é a pergunta? Por que táxi tem acento agudo e público não tem, já que ambas palavras têm a tonicidade forte no mesmo lugar? Se eu tivesse um reloginho, eu falo... Ê, café demorado, sou... Ah, e égua! Imagina aquele cafezão assim, ó, tem uma mesa cheia, tortas, bolos, cachorro quente, caputinho, suco, o que? Essa é a expectativa, professor, a realidade é pipoca, café, biscoito... Biscoito salgado ou doce? Salgado. Oh, o sal tá prevalecendo na vida de Samuel Evo, que eu acho que a pipoca deve ser salgada, que normal, é comum, né? Pipoca salgada, biscoito salgado, café... Ah, o café tá com açúcar, eu creio que sei. Café forte. Eita, forte, minha fé, e a força desse povo brasileiro. Penúltima, não sei, não. Isso, luxo. Perfeito. Ambas estão na mesma posição e a posição é penúltima. Agora, por que não estão acentuadas? A gente vai ver ainda neste episódio, que agora é episódio. Porque agora... A gente falou tanto de novela que não tem mais... Acabou a aula, agora é episódio. episódio de hoje. Gente, tatu e vírus, tatu e vírus, tem o que em comum? Vê se minha pergunta ajudou ou atrapalha, porque você tem que saber que perguntas podem ajudar e perguntas podem atrapalhar. Tatu e vírus, tem o que em comum? 19 horas e nove. Alta produtiva demais, graças a Deus. O tempo tá passando e a gente tá rendendo o assunto. E creio que vocês estão aprendendo também, né? Que é o mais importante. Tatu e vírus. Eu vou lá escrever a redação e vou falar sobre os vírus. Mas aí eu falo sobre o meio ambiente e talvez na questão de proteção ao meio ambiente. Eu falo sobre os tatus. E aí, o que tatu e vírus tem em comum? Opa! Trita ali, senão é o que está para eu dialogar, né? Tatu! Vírus! Se eu dissesse que foi o A, seria tatu. Não é isso, não é outra palavra. Tatu! Vírus! Beleza. Agora, por que vírus tem acento e tatu não tem? Na verdade, elas são sílabas tônicas em lugares diferentes, né? Tatu! Vírus! Vírus! Eu tenho uma sílaba tônica na letra I e está acentuada graficamente. Não sei se está aparecendo para vocês, porque quem estiver assistindo por celular fica menorzinho, né? Agora, o que diz ali é que se tirasse a sílaba, o acento gráfico do I, provavelmente, por hábito e por que é mais comum pensar a última sílaba, você diria vírus. A tendência é você colocar a sílaba tônica quando você não sabe onde está na última sílaba. É uma zona de conforto na nossa língua, no nosso idioma. Eu não sei qual é. Você lança logo para a última. É comum. Até que alguém ensine qual é o certo. Você, ó, trabalha com a última. É de lá para cá. Pronto. Gente, essa tela aqui, eu não sei quanto tempo eu vou levar. Nós temos 26 telas. Estamos na 12ª tela. E essa tela aqui, a tela 12, marca 12 aí, ela pode mudar a vida de vocês em relação à situação gráfica. Olha o que ela diz aqui na sua estrutura. Que paroxítona é uma das regras mais perigosas. Por que perigosas? Porque é uma regra cheia de detalhes. Mas tudo é cheio de detalhes. Sei. Se você achou que a nossa que a nossa a nossa série aqui tem muito detalhe em gramática, é porque você não viu a regra de paroxítona. Se estava muito, agora triplica. Então eu vou dar um tempo nessa tela aqui, porque você se acomodando nela, absorvendo ela aqui, que vem depois, é só você absorver. Aquele café é bem forte. Bom? Bom, última sílaba, regra de oxítona. Acentuada ou não, já vimos quando é que se acentua, quais são as terminações. Penúltima sílaba, pode ser acentuada ou não. Falamos, falamos, perdão, quando não tem as terminações. que você apenas percebe a sílaba tônica na penúltima. Esta página aqui vai te dizer quando acentuar graficamente as que têm a penúltima sílaba forte. Quando? Porque a antepenúltima é a regra mãe. Você diz, a antepenúltima, opa, é fechado ou aberto e você acentua. Olha o que diz ali. Para simplificar, pode-se dizer, acentuam-se todas, olha que coisa boa, isso não é comum em gramática, não se apegue. Acentuam-se todas as paroxítonas, ou seja, todas as penúltimas sílabas fortes, exceto as que terminem A, E, O, que você vai lembrar de monossílaba tônica e oxítonas também. A, que é algo novo e em, que pertencem justamente às oxítonas. Então, cuidado. Terminou em A, E, O, an ou em, é paroxítona, você não acentua. Cuidado. Seguizou no de S, quem sabe que S não interfere em acentuação gráfica. Palha, deixa, peixe, entre, caldo, desenvolvimento, falaram, vieram, vertigem, voltagem. Aí vou dar um tempo para vocês absorverem a informação. Silêncio também ensina. Todas essas palavras que estão aí citadas, elas pertencem à mesma regra de tonicidade, que é paroxítona. Ou seja, a penúltima é mais forte em todas. Em todas. Vou ler umas duas para exemplificar. palha. Se você disser que é no ar, vai ficar palhar. Não é palhar, é palhar. Penúltima sílaba. E por que não acentua? Porque termina em ar. Gente, essa telinha aí, eu até fiz um print hoje mais cedo e coloquei no meu status, porque é um assunto que muita gente que vai fazer para o concurso ou vai escrever e fica se batendo, porque ela tem muitas terminações. Então, a gente está aprendendo pelo inverso. Tá bom? Deixa. 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 Se eu disser que é o chá, é deixar. Não é? Deixa. Ó. Dei é a célula tônica. E que não acentua que terminou em A. Terminou em A é O. Ã. 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 Você não acentua. Gente, desta tela aqui, alguma dúvida? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem, porque essa tela divisou de águas para este assunto. O restante é mais tranquilo. Pelo menos é o que a gente, né, fala didaticamente. Cada cabeça sabe o que está bom e o que não está. E aí, gente, boa. Essa tela aí, alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma afirmação? Ok? 19 e 15. Então, vamos seguir aqui. Robert Lam, e essa tela 13? Para quê? Achou simpática isso aqui ou a tela 13? Onde está a simpatia? Ah, não, ela foi feita para justamente, sabe, agradar aquela que as pessoas têm o maior pavor de acentuação gráfica que é paroxítono. Olha por que aquela tela foi criada. Se eu não desse aquele tempo todo naquela tela, embora vocês precisam recordar, precisam revisar e exercitar porque senão não fluir, eu ia ter que falar uma por uma disso aqui, olha. Ah, certo. Então, você é um aluno conceitual. Ok, ok. É importante, vou até parar aqui minha explanação, porque é importante para vocês pensarem assim a partir da sua fala, viu, Micael? Eu comentei isso com meus alunos do oitavo ano do Colégio Ideia. tem aluno que é mais conceitual, ou seja, ele pega a ideia, a definição com mais facilidade. Tem aluno que pega mais pelo exemplo, ó, é isso aqui, e o conceito ele não consegue internalizar. Tem aluno que o exercício da questão, do assunto, ele aprofunda mais. Roberto, qual é o melhor? Bom, a prova é feita de exercícios, então é bom que você tenha um pouco de conceito, exemplos, exercícios e faça revisões para você aprofundar. Terminou a aula, e aí vale, com certeza, valida, aula dada, aula revisada, hoje. Ah, não posso hoje, amanhã, um quanto antes. Mas voltando aqui à página 13, se eu não me detivesse aqui na 12, que é a estrela desse momento aqui, por isso que eu estou dando esse foco a ela, faça seu print, faça anotação, alguém fala assim, ah, eu copio que você manda anotar ou tirar o print. Essa pessoa que disse isso, é para você esse recado e para os outros também. Esta tela que merece um destaque na sua vida de acentuação gráfica. Olha a pressão psicológica. Haja café, porque haja café é forte para isso. Viu, gente boa? Se eu não me detivesse naquela tela, essa aqui eu ia ter que ficar, sabe, uma por uma e eu não vou precisar fazer isso. Porque aqui diz assim, paroxítonas são acentuadas as que terminam em, olha só o jogo, Deus abençoe quem criou a tela anterior. Aí você vai decorar, terminado com ir e is, aí vai. Terminado com os, um e uns, olha só a desdrama. Terminado com L, N, R, X, olha a peste, mesmo porra. L, N, R, X, você vai associar com roxnol, olha a bagagem de informações. Terminado em PS, terminado na família do ã, ã, ãs, ã e ãs, ó. Terminado em ditongo, gente, ditongo merece um destaque, mesmo com a fala anterior, mas se não houvesse a página 12, essa daqui ia ser maçante. Então, essa é uma página só de observar. Porque a regra mesmo está aqui, ó. Se terminou com A, E, O, ã e ã, é paroxítona, eu não acentuo graficamente. As terminações são outras, paroxítona é diferente de quem? De mope. E acabou. Bom, eu vou explicar aqui embaixo porque merece um detalhe. O que é um ditongo? Próxima tela ainda tem ditongo também. Estamos a 19 e 19. Temos ainda 11 minutos de aula, então, vamos aproveitar, vamos se apegar a isso aqui. O que é o ditongo de 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 dois. D de dois. Ditongo, dois tongos. Tongo é vogal. Duas vogais na mesma palavra? Não. Na mesma sílaba. Sílabação, separar, separar, separar. Três sílabas. Água. Eu nem estou com água aqui, velho. Água. Quem me diz aí de forma acertada, assertiva, forte, onde é que está o ditongo em água? Que essa regra é meu detalhe. As outras terminações é só comparar com A, E, O, ã e ã. Aí você elimina. Cadê o ditongo em água? Luxo. Ua. O que eu sei que é ditongo? Água. U e A não se param. Quando eu tenho um ditongo, eu faço o quê? Eu acentuo a paroxetona. em árduo, todo mundo já sabe agora o que é U e O. Pônei. É I. Vôlei. É I. Cáries. I, E, S. Opa. S não importa. Plural, S não importa. E, senhor, mas aí eu vou usar que tipo de acento? Se está aberto, é um. Está fechado. É outro. Mágoas. Gente, mágoas. Onde é que está o ditongo em mágoas? Em mágoas. Cadê o ditongo? Doli uma. Doli duas. Em mágoas. Cadê o ditongo? Ou seja, duas vogais na mesma sílaba. 19 e 21. Chegou mais alguém na sala aí. Não sei quem é. Às vezes é Cláudio que chega e ele está chegando agora quietinho. Isso. E notaram que na palavra mágoas o O tem som de U. E é uma discussão importante para a situação mas não vai aprofundar agora não. mas é importante perceber se o som é aberto, fechado, mais fraco. Se o O tem som de O tem som de U. Em pôneis é isso. Agora na palavra jóqueis, rapaz, se vocês perceberem isso aí, se vocês perceberem jóqueis, cadê o ditongo em jóqueis? Se vocês perceberem com compreensão o nível está O elevadíssimo porque muita gente boa na palavra jóqueis vai escorregar. Eu quero saber cadê o ditongo em jóqueis? Nós temos oito minutos de aula e o próximo assunto depende dessa fala aqui. A próxima tela está vinculada a isso aí. A palavra jóqueis. Onde está o ditongo em jóqueis? O que é isso? O que é isso? Está vendo que eu fiz a coisa certa? Se eu passasse batido eu podia prejudicar vocês. Que nem tudo a gente consegue falar nem lembra e às vezes não sabe nem falar. É muito claro que a gente está sempre aprendendo. Não tem isso com a gente não. Mas tem coisa que a gente sabe e às vezes deixa de falar. Em jóqueis a letra U olha, atenção não é uma vogal. é uma letra muda. Você pode perceber pela pronúncia que na palavra jóqueis você não tem pronúncia do U e quando você não tem a pronúncia da letra no caso aqui das vogais você não conta com o encontro vocálico ou seja no caso aqui o ditongo. então U é não aí não é ditongo não. Cadê o encontro vocálico o ditongo perdão na palavra jóqueis não é o E isso aí. Você aprendeu agora uma estrutura vocálica aí vocês precisam nós precisamos sempre revisar e exercitar mas se pegou esse conceito que existe isso vai embora. no bom sentido né? Jóqueis cadê o ditongo EI não é porque o U não é ditongo revisa aí nossas aulas são gravadas lá no canal Gramática Nobre como puder revisa as aulas deixe seu like aquela curtidazinha aquele comentário leve pro seu brother aqui passe pra um colega seu se achar que ela é favorável e nos acompanhe nas redes sociais aqui parece uma psicológica doida porque não porque o U não é pronunciado Roberna é sempre ouvidos na palavra quando por exemplo quando quando o U é pronunciado é só ouvir é só ouvir opa nós temos cinco minutos eu queria que a gente vai fechar nessa tela aqui gente pra casa pra casa vai ficar o restante mas eu digo vocês na próxima aula o restante eu vou fazer assim ó eu quero focar em interpretação e gêneros textuais o que faltar aqui dessas telas faltam ali onze telas próxima aula que era só o mais rápido possível mas o ritmo hoje foi excelente o que é hiato gente eu moro em Jiquié a nossa coordenadora mora em Conquista tem uma galera aí de Dário Meira nós estamos em estado de hiato no quesito cidade nós estamos separados hiato é isso hiato é separação pense aquela pessoa que você quer um hiato e você já fez um hiato pois é um hiato é separação beleza o de tongo é a união beleza bom quando é que eu acento os hiatos I e U quando forem tônicos é o primeiro critério e quando não estiverem mal acompanhados como assim mal acompanhados olha a listinha aqui rainha NH moinho NH unha NH tainha NH campainha NH então essas companhias aqui impedem o que? a acentuação gráfica e aqui também não se acentua em tônicos paroxítanos no restante quando são precedentes de ditongo se tiver um ditongo antes de I e U você também não acentua então cuidado com as companhias é bom dar uma revisada que a gente tá quase fechando a aula a gente começa a próxima aula com essa tela aqui com certeza que não vai dar tempo de explaná-la mas já saiu com foco interessante quando acentuar I e U primeiro ponto quando são tônicos quando são fortes e quando não estão mal acompanhados por quem? por NH ou por um ditongo anterior feiura olha a feiura aí gente cadê o ditongo de feiura? feiura cadê o ditongo de feiura? quem sabe? ditongo de feiura nós temos 3 minutos vamos aproveitar até o último segundo feiura cadê o ditongo de feiura? fei u lá cadê o ditongo de feiura? aguardando aguardando isso isso fei fei ei ei fei uma sílaba tá ali então quando eu tenho um ditongo antes de i e u o problema é muito detalhe é nossa língua é nossa pátria é nossa nação é o que a gente tem não acentua feiúme não sei o que é feiúme desculpa aí baiuca também não sei galerinha pra casa dá uma olhadinha aqui nos ditongos acentuados a gente vai falar um pouquinho mas a gente vai falar na semana que vem e ó semana que vem se Deus quiser na quinta-feira o restante desse material bem rapidinho bem focado e aula de interpretação e gêneros textuais tá bom? saúde e paz pra todos valeu pela atenção de vocês um bom café pra quem vai tomar café ainda quem não tomou e ó quem já tomou uma boa digestão e ó nação ontem brocou 2 a 0 Maracama valeu galera saúde e paz pra todos viu? a gente se vê semana que vem se Deus quiser boa noite e não se esqueçam de se inscrever no canal Gramática nobre revisar as aulas por lá como puder e até a próxima 23 do 9 2021 19 horas 29 minutos uma topíssima aqui do Cajazeira preparatório para o Enem vimos hoje acentuação gráfica paramos aí antes dos ditongos abertos que o tempo não deu foi muito proveitosa a aula a participação foi excelente fico restante pra semana que vem e foco em interpretação e gêneros textuais semana que vem quinta-feira que me parece que é dia 30 de setembro então ó vamos fechar o mês valeu valeu obrigada pela companhia viu Gabriel e a todos vocês vereus valeu